Mais uma tentativa para o Depena, ajeitou no pé esquerdo, agora saiu o cruzamento, é bola perigosa, Alonso cabeceou, a chance do Fernandes! GOOOOOOOL! Seba Fernandes! É do Nacional! Para Delírio Tricolor no Centenário! Ia se atrapalhando o Sandoval, sobra do Nacional, Alonso tocou para dentro da área, pênalti! Pênalti! Pênalti para o Nacional! Por ali o Barcia, o árbitro mostra cartão amarelo, cometeu o pênalti o brasileiro Diogo, posicionado para fazer a cobrança, partiu autorizado, pé esquerdo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Alonso! É do Nacional! O Nacional vai batendo o Penharol por 2 a 0, autorizou, bateu o Aguiar, bateu o caprichado! GOOOOOOOL! 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 Pênalti, é pênalti agora! No Retaviscaia, pênalti aos 45 minutos! Ele contra o goleiro Munua, foi autorizado a cobrança, vai Aguiar, bateu, gol! Gol! Aguiar! É do Penharu! O recoma na cobrança, recebe todas as homenagens do torcedor do Penharu, bateu o recoma de pé esquerdo, o desvio para o gol! 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 É do Nacional! Gol! Gol!